Nós estamos sequestrando o sonho de famílias, de jovens, mas, parabéns, para isso eu bato palmas, os senhores estão criando uma infantaria de militância que nenhum outro país do mundo já viu. São jovens que não conseguem fazer cálculos básicos de matemática, não conseguem interpretar um texto, mas sabem fazer um coquetel molotov para jogar contra a polícia militar. Mas sabem identificar e defender a ideologia de gênero que homem não é homem, mulher é mulher, tudo é sócio-construtivismo. E que droga tem que ser legalizada, o aborto tem que ser legalizado também. E agora vem um dado, chegando no final, que é o mais preocupante de todos. Nós estamos vendo no Brasil, isso é uma vergonha, manifestações de apoio ao Hamas, em várias cidades do Brasil. Manifestações de apoio ao Hamas, com hino de homenagem. Sabe de onde saem todas essas manifestações? Alguém quer dar um chute? Deputado Varrado, o senhor gostaria de dar um chute de onde sai, onde é organizado? Todas as manifestações de apoio ao Hamas? Nas universidades brasileiras, principalmente as federais. Obrigado mais uma vez. Eu falei para minha filha de 17 anos que fez aqui no domingo, que se ela tiver tirado uma nota boa nisso daqui, ela vai sofrer punição. Porque se uma pessoa que tira uma nota boa nisso aqui, uma pessoa que se sai bem nessa abominação, já não é mais um indivíduo. É um avatar ideológico. É uma pessoa que nunca vai alcançar os seus reais potenciais, nunca vai conseguir pensar por conta própria. Mas, talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na educação para defender as abominações que a esquerda defende. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.